Criar asas pra poder voar. Diploma da PUC? Tem peso. Trabalho garantido. Porque a PUC faz intercâmbio com outros países que têm a convênio com ela. A PUC abre portas. Não é pra aula. Pô, eu tô indo pra PUC, entendeu? Vestibular 2012. Você faz a PUC e a PUC faz você.